Fala gurizada, beleza? E depois de muito mistério, e principalmente muita demora, a GoPro finalmente apresentou. Sim, apresentou, pois ainda não está à venda. Então, a GoPro apresentou a sua aposta para entrar no desejado mercado dos drones. E o nome escolhido para ele, todos nós já sabemos, é o Karma. Mas por que Karma? Karma é uma palavra que tem origem no sânscrito, a língua sagrada falada pelos indianos de antigamente, cuja raiz KR quer dizer fazer ou agir, e o sufixo MA quer dizer efeito. Em resumo, Karma quer dizer ação, o que se tratando de GoPro faz todo sentido. As vendas começam em 22 de outubro, e ao custo de 799 dólares, eis aqui algumas das características dele. Em primeiro lugar, o que chama atenção é o design compacto, feito para ser transportado com facilidade dentro de qualquer mochila, ou então no próprio estojo onde vem o equipamento. Os braços são dobráveis, tem um design achatado, e a câmera frontal é o melhor estilo TBS Discovery, ao contrário do Phantom da DJI, que é bem mais volumoso, e traz a câmera na parte inferior, entre os trens de pouso. Bom pessoal, aqui cabe uma observação. É claro que a DJI não é burra. A posição de gimbal utilizada por ela nos seus equipamentos tem um motivo, e esse motivo é a redução do movimento de Yaw, então ou a GoPro abriu mão desse detalhe em prol da portabilidade, ou resolveu o problema de alguma outra forma. Outro detalhe interessante é a possibilidade de remover o gimbal do drone, e utilizá-lo em uma espécie de Osmo da GoPro, permitindo fazer imagens manualmente, ou então fixando ela em roupas, capacetes, praxe de surf, jet ski, carros, enfim. Ficou uma coisa bastante prática. Além do formato do drone, chama também a atenção o rádio, que lembra muito o controle de videogame, e possui uma tela touchscreen, que promete facilitar a operação, e tornar mais prático o transporte, já que dispensa o uso de tablets ou celulares. Mas antes de colocar seu iPad à venda na OLX, é bom dizer que, segundo a empresa, será possível parear o rádio com um tablet ou celular, e assim transferir a um segundo piloto o controle da câmera, enquanto você foca na pilotagem. Mas se por um lado ele dispensa o tablet, por outro lado ele vem sem câmera, já que a ideia é, obviamente, fazer com que você utilize a sua GoPro com ele, e se não possuir uma, claro, comprar um dos modelos oferecidos. Essa lista inclusive acaba de aumentar, já que foram lançadas as novas GoPro Hero 5 e Hero 5 Session, mas isso é assunto pra outro vídeo. Quem quiser pode optar também por comprar um pacote, que vem um drone Karma, e uma GoPro Hero Session por 999 dólares, ou então uma Hero 5 Black por 1099 dólares.